Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, bom dia aos ouvintes da Rádio Web. Havendo coro regimental e estando presente o Ministério Público de Contas, declaro aberto a nonagésima quarta sessão da segunda câmara deste tribunal. Antes de iniciarmos o julgamento dos processos, temos a aprovação da ata da nonagésima terceira sessão de vinte e quatro de março de dois mil e vinte e aqueles que aprovam a ata permaneçam como estão. Aprovado. Passamos agora para o julgamento dos processos. Processo cento e vinte e quatro três sete oito que tem como relator a conselheira do Siné Benício, a quem passa a palavra para a leitura do seu relatório. Obrigada, senhor presidente, senhor procurador, nosso querido doutor Sérgio Cunha, Gustavo, senhor meu querido, senhor Valmir, processo de número cento e vinte e quatro trezentos e setenta e oito que trata-se de apreciação de legalidade, registro da concessão de aposentador e validez, a senhora suraia de Albuquerque Calide, matriculada na Secretaria de Estado de Educação e Esporte, sob o número sete e setecentos e quinte e quinte e quatro um, com proventos integrais, consoante a emenda constitucional número setenta de vinte e nove de março de dois mil e dois e setenta e setenta e termo do artigo quarenta, parágrafo primeiro, inciso primeiro da comissão federal e artigos trinta e dois e trinta e cinco e dezesseis da lei complementar estadual número cento e cinquenta e quatro de oito do 12, 2005, conforme se vê pela portaria de número 1573, de 7 de dezembro de 2015, apresentada nesta corte em 16 de maio de 2017. Após o registro e a autuação, os autos foram enviados à DAPO, a Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, que por meio da 4ª Inspetoria Geral de Controle Externo se manifestou pela admissibilidade da concessão de aposentadoria para o preenchimento dos requisitos legais pertinentes, tendo também o Ministério Público de Contas se manifestado nestes autos, é o relatório excelente. Obrigado, conselheira. Passo a palavra ao novo procurador, doutor Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. Meu bom dia a todos. O Ministério Público opina pela legalidade e registro da aposentadoria. É o pronunciamento. Obrigado, procurador. Passo a palavra à nova conselheira para proferir seu voto. Obrigada, senhor presidente. Meu voto também é nesse sentido, né? Pela legalidade e registro. E nesse caso desse processo, é um processo bem interessante, porque teve um caso em que o Tribunal Pleno do Tribunal apreciou dois processos em que uma mesma servidora exercia um cargo de professora e um outro denominado de técnico, só que, na verdade, não era técnico. E esse processo, ele estava há menos de cinco anos no Tribunal Constitucional, nós podíamos rever essa ilegalidade, mas o Pleno, por maioria, decidiu que ela tinha direito às duas aposentadorias. Mas, então, alegando aqui o que era em obediência ao princípio da segurança jurídica e da confiança legítima, então, esse processo aqui, senhor presidente, ele caminha também nesse sentido. Então, o meu voto é exatamente também pelo registro, né? Esse processo faça a sua legalidade pela dar conhecimento à servidora e pelo encaminhamento do processo ao Instituto. É como o voto, senhor presidente, e senhor conselheiro. Em votação, com a palavra o nobre conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto da nobre conselheira relatora, senhor presidente. Eu também acompanho o voto da nobre relatora. Assim, decidiu sua unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, que continua com a palavra para a leitura do relatório do processo número 126.505. 126.505, né? Só um momento aqui. 126.505, exatamente. Isso também é uma aposentadoria... É uma doida pausa. Isso. É uma aposentadoria de Delcides Mendes da Cruz. Também é apreciação de legalidade, registro da concessão de aposentadoria, a senhora Delcides Mendes da Cruz, da Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico e Sustentável, de número 52.469.1, proventos integrais e carga de agente administrativo referência 8. Os autos foram encaminhados à área técnica do tribunal, que, por sua quarta inspetoria, se manifestou pela admissibilidade desse registro. E o Ministério Público de Contas se pronunciou neste feito por ser o Luiz Procurador do doutor Sérgio Punha Mendonça, folha 137 ao relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheira. Passa a palavra ao novo procurador para o seu pronunciamento. O Ministério Público de Contas opina pela legalidade e registro dessa aposentadoria, senhor presidente. Obrigado. Passa a palavra ao novo conselheiro relatora para proferir seu voto. Mesma forma, senhor presidente, pelo reconhecimento da legalidade, o seguinte registro nesta corte da aposentadoria voluntária e por tempo de contribuição da senhora Delcides Mendes da Cruz, matrícula 52, 469, dígito 1, dos termos do artigo 6º da Emenda Constitucional 41, de 19 de 12 de 2003, convidado com o artigo 2º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de 7 de 2005, e artigo 95 da Lei Complementar Estadual nº 154, de 8 de 12 de 2005, com proventos fixados em R$ 1.984,32, no cargo de agente administrativo de referência 8, o quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento do Planejamento Sustentável, conforme o ato de fixação de proventos em R$ 1.78. Pelo envio de notificação interessada do terro da decisão e encaminhamento do cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, a partir da atuação e registro nesta corte para as providências cabíveis, bem como para observar o artigo 11 da Resolução TCE nº 103, de 2016. Após as formalidades obrigatórias, pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhor presidente, senhor conselheiro. Obrigado, conselheira. Em votação, conselheiro Valmir. O pôr de voto, senhor presidente. Também acompanho o voto. Assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nova conselheira relatora, que continua com a palavra para a leitura do relatório do processo 127-290. Essa é a apreciação da legalidade da aposentadoria da senhora Neurizete do Carmo da Conceição, a secretaria que é de educação, os proventos são proporcionais, a área técnica se manifestou pela admissibilidade e o Ministério Público se fez manifestar neste feito, que possui nos procuradoras, doutora Ana Helena de C.V. do Limeu, relatora. Uma palavra ao novo procurador, doutor Sérgio Cunha, para o seu pronunciamento. O Ministério Público de Contas opina pela legalidade e registro dessa aposentadoria. É o pronunciamento. Passa a palavra ao novo conselheiro relatora para proferir seu voto. Da mesma forma, senhor presidente, o meu voto é pelo reconhecimento da legalidade, com o secretário de registro nesta corte da aposentadoria por invalidez da senhora Neurizete do Carmo da Conceição. O valor da sua aposentadoria de proventos proporcionais são R$ 4.967,41, com o cargo de professora de nível superior, 30 horas classe 2, referência J, nos termos do ato de fixação dos proventos, a folha 126, datado de 6 de 11 de 2017. Envio de notificação interessada, encaminhamento de copa do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Agri, e após as formalidades obrigatórias, proativamento é como voto nestes autos, senhor presidente, senhor conselheiro. Obrigado, conselheira. Em votação, com a palavra o novo conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Também acompanho o voto. Assim, decidiu sua unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, que continua com a palavra para a leitura do relatório do processo 132.311. É esse mesmo, conselheiro? Eu pulei o vídeo. Eu acho que não é esse, não. Não, 132.662. Ou 130.662. Isso. É isso, né? É, número 4 da pauta. O item 4 da pauta. É, número 4. Na verdade, eu deveria ter julgado esse número 4 junto com o primeiro, porque são processos idênticos. Mas eu vou fazer a leitura de abelhação. Não, não tinha, senhor presidente. Trata-se de apreciação da legalidade de registro, da concessão de aposentadoria por invalidez. A senhora Suraia de Albuquerque Calide, matriculada. Porque, na verdade, eu cometi um equívoco, porque, na verdade, esse processo número 4 é a mesma servidora. Que é aquela hipótese que eu falei, mas por um errinho aqui meu, eu não julguei os processos juntos. Mas ela é a mesma servidora, só que agora ela vai ter direito a essa aposentadoria. Trata-se de apreciação da legalidade de registro da concessão de aposentadoria por invalidez. A senhora Suraia de Albuquerque Calide, matriculada na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, sob o número 71, 544, 2, com proveitos integrais, consoante a emenda funcional número 70, no cargo de técnico em assuntos culturais, grupo 5, nível 10. Nesses autos, a área técnica também se manifestou pela iniciatividade, o Ministério Público também se manifestou nesses feitos, através do serviço procurador dos bons ídolos de Melo Neto, eu relato a essa isso. Obrigado, conselheiro. Passa a palavra ao nobre procurador doutor Sérgio Cunha para seu pronunciamento. O Ministério Público de Contas opina pela legalidade de registro dessa aposentadoria. É o pronunciamento. Passa a palavra ao nobre conselheiro relatora para proferir seu voto. Obrigada, senhor presidente. Conforme já explicado, embora não sendo esse o meu entendimento, eu também voto pela legalidade, em consequente registro, reconhecimento delegado que conseguiu registro nesta corte da aposentadoria por invalidez da senhora Suray de Alguerque Calide, matrícula 71544, do cargo de técnico em assuntos culturais, grupo 5, nível 10, de acordo com o disposto no artigo 40, parágrafo 1º da Carta Federal, e artigo 32 e 3516 da Lei Complementar Estadual nº 154, 2005, com proventos fixados em R$ 3.210,90 nos termos do acto de fixação dos proventos da folha 116, datado de 23 de 8 de 2017. Envio de notificação interessada para conhecimento e encaminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para as providências cabíveis, bem como para que observe o artigo 11 da Resolução TCE-63, de 14 de setembro de 2016, e, após as formalidades obrigatórias, pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhor presidente, senhor conselheiro. Obrigado, conselheira. Em votação, com a palavra, o nobre conselheiro Valmir, para o seu voto. Acompanhe o voto da nobre conselheira relatora, senhor presidente. Também voto com a relatora. Assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora e que continua com a palavra para a leitura do relatório do processo nº 132.311. Ele agora é o processo de nº 5 da pauta, né? 5 da pauta. É o item 5 da pauta. Trata-se de apreciação de legalidade e registro da aposentadoria voluntária especial por tempo de contribuição da senhora Ludmila Lima da Silva Lessa, ela também da Secretaria de Estado de Educação sob o nº 128.973.1, com proventos integrais, no cargo de professora de nível superior 30 horas classe 2, referência J, possuante se faz prova pela pautaria 1474, de 3 de novembro de 2017, de 6 de novembro de 2017, folhas 48 e 49 apresentadas nesta pauta, em 13 de maio de 2019. Quanto aos proventos, foram fixados em R$ 5.483,76, no cargo de professora de nível superior 30 horas classe 2, referência J, nos termos do ato de fixação dos proventos da pauta, folha 44, de acordo com o previsto anexo, da lei complementar estadual nº 67, de 29 de junho de 1999, modificada pela 274, de nove de janeiro de 2014. A área técnica se manifestou pela admissibilidade desse registro e o Ministério Público se manifestou por meio do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, folha 111, eu relato a excelência. Obrigado, conselheira. Passa a palavra ao novo procurador, doutor Sérgio Cunha, para seu pronunciamento. O Ministério Público de Contas opina pela legalidade e registro da aposentadoria em questão. É o pronunciamento. Obrigado, Sr. Procurador. Passa a palavra à nova conselheira para proferir seu voto. Obrigada, Sr. Presidente. Da mesma forma, pelo reconhecimento da legalidade e o consequente registro nesta aposentadoria, envio de notificação interessada, encaminhamento do COPE ao Instituto de Previdência do Estado do Aque e, após as formalidades de praxe, arquivamento do feito. Eu voto, Sr. Presidente, Sr. Conselheiro. Em votação, com a palavra, o novo conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto da nova conselheira relatora, Sr. Presidente. Obrigado. Também acompanho o voto. Assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nova conselheira relatora, que continua com a palavra para a leitura do relatório do processo número 135-470. É o item 6 da pauta. Obrigada, Sr. Presidente. É a apreciação da legalidade e registro da aposentadoria da Sra. Maria de Fátima Barro Silva, que recebeu o relato do técnico favorável e parecer ministerial por ser ex-procurador do processo de amendoza a folha 92-2, do seu relato. Obrigado, conselheira. Passa a palavra ao nobre procurador Dr. Sérgio Cunha para pronunciamentos, para o seu pronunciamento. O Ministério Público de Contas opina pela legalidade e registro da aposentadoria em questão. É o pronunciamento. Obrigado, Sr. Procurador. Levou a palavra à nobre conselheira relatora para proferir seu voto. É o mesmo entendimento, Sr. Presidente. pelo reconhecimento e o consequente registro dessa aposentadoria, pela legalidade, encaminhamento de copo do processo do Instituto, notificação interessada do que não foi a decisão e após formalidades obrigatórias o arquivamento dos autos. sobre o voto neste feito, Sr. Presidente. Em votação, com a palavra o novo conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, Sr. Presidente. Também acompanho o voto. Assim, decidiu sua unanimidade nos termos do voto da nova conselheira relatora que continua com a palavra para a leitura do relatório do processo número 136-719, o item 7 da pauta. Obrigada, Sr. Presidente. Esse processo trata-se de apreciação de legalidade de registro de transferência para a reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Acre do segundo-tenente P.M. Manuel Aluísio Vasconcelo Trindade proventos calculados do soldo da graduação do primeiro-tenente P.M. Construindo o decreto estadual 8.518 de 27 de fevereiro de 2018 é apresentada nesta posta em 21 de um de 2020 a DARCO ou sua quarta inspetoria se manifestou pela admissibilidade do Ministério Público enquanto se manifestou através da doutora Ana Helena José Pedro Lima a folha 159 relatórios. Obrigado, senhora conselheira. Eu só queria ressaltar aqui nesse processo que apesar de ter o Trindade no nome do Manuel Aluísio não é meu parente. Faça a palavra ao nobre procurador da Tocelha de Cunha para seu pronunciamento. São a coincidência, né? É. O Ministério Público de Contas opina pela legalidade de registro da transferência do militar para a reserva remunerada em questão. É o pronunciamento. Obrigado, senhor procurador. Passa a palavra à nova conselheira relatora para proferir seu voto. Obrigada, senhor presidente. O meu voto é pelo reconhecimento da legalidade e consequente registro nesta posta da transferência para a reserva remunerada da Polícia Militar do Rio de Janeiro do Acre e do tenente PM Manuel Aluísio Vasconcelos de Trindade nos termos do que estabelece a legislação de regência pelo envio de notificação interessado do interior desta decisão e encaminhamento de cópia ao Instituto de Previdência do Estado do Acre e após a formalidade obrigatória registro e arquivamento deste feito. Como voto, senhor presidente, senhor conselheiro? Obrigado, conselheira. Em votação passa a palavra ao novo conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto, senhor presidente. Eu também acompanho o voto, assim decidiu a unanimidade nos termos do voto da nova conselheira relatora. Passamos agora aos processos da minha relatoria. Gostaria de ouvir o doutor Sérgio Cunha, procurador e os novos pares. Os meus processos são do item 8 ao item 67. Eu gostaria de julgá-los em bloco. Nada oposto, senhor presidente. Conselheiro Valmir. Conselheira Dulce. Concordo, excelência. Trata os presentes processos de aposentadoria de servidores públicos estaduais, transferência para a reserva remunerada de militar, pensões por morte para dependentes de servidores públicos municipais e aposentadoria de servidores públicos do município de Rio Branco. Conforme as análises técnicas procedidas pela 4ª GCE, constatou-se que os interessados preenchem todos os requisitos legais e constitucionais fazendo juiz às aposentadorias, transferência para reserva remunerada e pensões por morte. observa-se, porém, que quanto aos itens 9, 10 e 11, 9, 10, 11 e 14 da pauta, o enquadramento dos atos de aposentadoria foram equivocados, pois se deram em uma referência abaixo do que estaria de acordo com as respectivas leis. O Ministério Público de Contas manifestou-se em todo o processo opinando pelo cabimento do registro da matéria ante o reconhecimento de sua legalidade e o teor do disposto no inciso 3, artigo 91 da Constituição Federal, Constituição Estadual. É o relatório. Passa a palavra ao nobre procurador doutor Sérgio Cunha para seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Como já analisamos previamente todos os processos e como vossa excelência bem destacou em seu relatório com relação aos processos que constam dos itens 9, 10, 11 e 14 com aquela diferença com relação ao registro que foi colocado na referência dos servidores, então ele já vai com aquelas observações para que haja a comunicação Acre Previdência. Eu opino pela legalidade e registro de todos os atos, fazendo apenas uma observação que eu gostaria que os senhores conferissem. Na minha pauta, o processo de número 46 ele não consta aqui o nome do servidor e razão pela qual eu sugiro que ele seja retirado. Eu não sei se foi um defeito só na minha pauta ou se constam também na pauta de vocês. É o de número 46. É, na minha também não consta. É responsável. Eu acho que o ideal aí seria realmente nós retirarmos de pauta. Realmente não tem. Não tem o nome do servidor, entendeu? Eu acho que isso indica a publicidade do julgamento. Então eu pediria para retirar ele de pauta, mas todos os outros pela legalidade e registro com aquelas observações já colocadas pelo nobre relator com relação àqueles que apresentaram o problema no enquadramento lá da referência. É o pronunciamento. certo, seu procurador. Então, retiro de pauta o processo número 46, por não constar o nome do servidor. Na realidade, trata-se do servidor José Maria Rola de Souza, segundo tenente. Então, ele fica retirado de pauta. Sim. O item 46, processo número 128, 039, de 2018. Retirado de pauta. Sim. Então, passo para o voto. Visto e analisado os presentes processos e ainda consubstanciado nas análises técnicas da Quarta GSE, bem como nos outros pareceres do Ministério Público de Contas, votos. Nos itens 9, 10, 11, 14 da pauta, pela legalidade e registro das aposentadorias, corrigindo, porém, os respectivos enquadramentos de acordo com a legislação de regência. Nos demais itens, pela legalidade e registro das aposentadorias, das aposentadorias, transferência para reserva remunerada remunerada e pensões por morte, pela notificação do Instituto de Previdência do Estado do Acre, a Previdência, e do Instituto de Previdência do Município de Rio Branco, RB Preve, para as providências devidas, pela notificação dos interessados para tomarem conhecimento das decisões, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto. Passo a palavra, em votação, passo a palavra para o nobre conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, voto, excelência. Com a palavra, nova conselheira Dulce Neve, em início. Também acompanho o seu voto, senhor presidente. Obrigado, conselheira. Assim decidiu sua unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Assim decidiu sua unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Errada a pauta. Não havendo mais processo a serem julgados e nem havendo expediente a serem lidos, passamos as comunicações. Com a palavra, o novo procurador, doutor Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, quero dizer que é uma satisfação reencontrá-los aqui com saúde, nesse momento difícil. Cumprimentar todos os presentes e aqueles que nos acompanham pela rádio. Pedir para que todos permaneçam com os cuidados necessários, para que a gente consiga vencer esse obstáculo aí na área de saúde. E agora, já com a vacinação em andamento, é hora ainda de redobrar mais ainda os cuidados para que a gente possa, enfim, conseguir essa imunização. Quero também aqui me solidarizar com todos aqueles que perderam, algum ente querido, um amigo, um conhecido. Eu creio que todos nós tivemos alguma perda. Então, os meus sinceros sentimentos para todos vocês e até a próxima. Muito obrigado, nada mais a comunicar. Obrigado, doutor Sérgio Cunha. Uma palavra, conselheiro Valmir Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Eu também quero fazer minhas palavras de novo procurador doutor Sérgio Cunha e quero agradecer a presença do doutor Sérgio Cunha, da doutora Cusneia, de vossa excelência, senhor presidente, pela sessão tão bem dirigida no dia de hoje e agradecer a todos que contribuíram com esse nosso trabalho no dia de hoje. e nada mais, senhor presidente, desejar a todos um dia maravilhoso com muita saúde e paz. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Valmir. Passa a palavra à conselheira Bicineia. Obrigada, senhor presidente. Agradecer ao Gustavo que está aí sempre conosco. Um grande prazer. E também fazer minhas palavras de doutor Sérgio, nesse momento tão difícil que nós passamos, mas estamos vivendo num período de um planeta inutado, com muitas mortes e que a gente realmente tenha todo o cuidado para que a gente possa sobreviver a essa pandemia. E realmente para isso é importante todo esse cuidado, essas pregações que o senhor falou com as quais eu concordo. Cumprimentar todos que nos acompanham pela rádio, cumprimentar Vossa Excelência, por a condução do trabalho, comentar a todos, todas as pessoas queridas, e agradecer aos servidores, aos nossos assessores que nos permitem prestar esse serviço à sociedade. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, conselheira Dulce. Inicialmente, eu quero agradecer primeiramente a Deus por estarmos aqui novamente nessa sessão, nos dar essa oportunidade de estarmos juntos aqui. é um grande prazer, é prazeroso conduzir os trabalhos dessa sessão com vossas excelências. Em segundo lugar, agradecer a presença do conselheiro Valmir, o novo procurador Sérgio Cunha, o novo conselheiro Benício, agradecer também o Gustavo pela condução dos trabalhos, agradecer a todos aqueles que permitiram a realização dessa sessão, e finalizando, também, faço as minhas palavras do novo procurador do doutor Sérgio Cunha, do conselheiro Valmir, e da conselheira Dulce. E não havendo nada mais atrasado. Senhor presidente, eu só queria pedir uma parte aí à vossa excelência, porque nós não podemos também deixar passar que nessa semana foi o dia do auditor de controle externo, não é? Verdade, bem lembrado. Aqui eles estão representados, não é? pelo Gustavo. Isso. Então, eu queria aqui estender, através do Gustavo, meus parabéns a todos os nossos auditores, desejando a eles muita saúde, muita sabedoria, que cada dia mais eles cresçam em conhecimento, nesse trabalho de fazer toda essa investigação, essa análise, os atos de gestão. Então, eu registro aqui os meus parabéns a todos os auditores, nossas auditoras. obrigada, senhor presidente. Bem lembrado, conselheira, eu também estendo os vossos, os vossos, parabéns aos nossos nobres auditores, pelo excelente trabalho que vem prestando a coxa já há algum tempo, e conforme, com muito profissionalismo, dedicação, que eles têm conduzido todos os trabalhos. Muito obrigado a todos vocês, auditores, estamos sempre à disposição para que possamos manter essa relação entre o nosso gabinete e a área técnica para que nós possamos realizar um trabalho de excelência, que é assim que a população e a sociedade espera de todos nós. Muito obrigado, viu, a todos. Não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a presente sessão, convocando outra para dia e hora regimental. Obrigado a todos, tenham um dia abençoado. Obrigado. 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 Obrigado.